Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora! Novos rumos, ligue e participe! Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, da nossa fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso. Esse programa, Novos Rumos e a edição, essa edição é dedicada a você, internauta e ouvinte, que nos acompanham com muito carinho e, em particular, aos nossos queridos contribuintes, colaboradores do Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é o mantenedor dos programas espíritas da nossa Rádio Rio de Janeiro. Como esse programa, Novos Rumos, conta com o apoio, a contribuição do Clube da Fraternidade. Há temas que permanecem. Os dias passam, se transformam em anos e séculos, e temas há que permanecem. Porque são próprios da condição humana, são atemporais. Não pertencem a esta ou aquela cultura, a esse ou aquele povo, é tema de sempre. E um tema que tem surgido nos últimos tempos, porque assim tem permanecido através da história, que a história é Jesus. Quem é Jesus? Na tentativa de responder a essa questão, muito se tem escrito. Inclusive, com contradições, com debates, com formação de grupos pró e contra. Quem é Jesus? Para teólogos, historiadores, para sociólogos, para homens de religião, pessoas sem religião, quem é Jesus? Esse tema, como eu disse, ele é permanente. É de hoje e de sempre. Quando nós vamos a um dos evangelhos, em particular o de João, João 19, capítulo 19, versículo 5, encontramos uma expressão latina, exe homo, eis o homem. É como Pilatos apresenta Jesus aos seus algózes. Após uma audiência, em que Pilatos fica muito perturbado, ele conduz Jesus e assim o apresenta a multidão. Eis o homem. Não usa nenhum qualificativo. Não acrescenta a essa expressão homem, nenhum adjetivo. Jesus, o homem. E esta frase dita por Pilatos é atual e nos põe, de fato, a pensar. Em nosso Brasil, mais recentemente, seja agora, nos dias do carnaval ou antes, nos dias natalinos, essa questão se fez presente. Quem é Jesus? Merecendo comentários, reações, contradições. E é importante continuar pensando. Jesus, na expressão de João, Jesus, o homem. O que devemos pensar? Tenham comigo, ao iniciar o programa, em mãos um livro da psicologia profunda. De uma autora alemã, Rana Wolff. O livro é da editora Paulinas, de 1994. E o título é Jesus na perspectiva da psicologia profunda. Essa autora, quando se propõe a trazer uma contribuição na perspectiva da psicologia profunda, nessa reflexão, quem é Jesus? De pronto, ela deixa claro que ela não pretende, não tinha nenhuma intenção de, ao escrever o livro, fazer nenhuma apresentação reducionista de Jesus. De nenhuma forma, não era um livro para humanizar, entre aspas, Jesus. Era um livro, e é um livro de reflexão, é um livro provocativo, que, utilizando-se de uma área do conhecimento, nos traz apontamentos para a nossa reflexão. Por exemplo, a certa altura, ela cita uma pessoa, uma pessoa comum, como você e eu, e ela nota a fala dessa pessoa. Dizendo assim, de certo modo, podemos dizer que as pessoas estão um tanto indiferentes da instituição e da igreja, como instituição, isso não é de agora. As religiões vivem uma crise, já de uns tempos aos dias de hoje, como organização, como instituições, algumas antigas que atravessaram séculos, outras com menos tempo, mas elas vivem uma crise. A Europa, por exemplo, por toda a sua história, que não cabe aqui aprofundar, tem o que eu considero uma alergia à religião. Mas, quando assim se pode dizer, é uma alergia à instituição religiosa. Mas, não se pode usar a mesma afirmação para dizer que o europeu seja contra a religião. No sentido que se pode dar a palavra, tirando o aspecto institucional, religião no sentido afetivo, emocional. A religião porta-se adentro do coração, da intimidade emocional das pessoas. Mas, em relação a Jesus, não se pode dizer o mesmo. Não há essa rejeição, essa alergia a Jesus. Mesmo as gerações mais jovens, as gerações jovens de atualidade, como as anteriores, não têm esse posicionamento. Jesus permanece como um assunto presente para as gerações do passado, como as atuais. E sabemos que os jovens, de ontem como de hoje, eles estão numa busca que é própria dessa faixa etária. E, portanto, esse livro da Hannah Wolff, que é um livro, como eu disse, de 1994, a sua tradução ao português, se refere a uma pesquisa realizada na Europa, com pessoas dos mais variados tipos, operários, trabalhadores especializados, médicos, artistas, jovens, mais idosos. E, de certa maneira, as respostas podem se resumir no seguinte. Com poucas exceções, os interrogados não se importam com a interpretação eclesiástica de Jesus como filho de Deus. O fato dele ter sido vítima de sacrifício e redentor não tem para ele valor algum. Seu interesse princípio volta-se para o homem Jesus de Nazaré, uma figura simpática de todos que encontrou ampla acolhida através do céu. É esse Jesus. É como se fosse o Jesus que nos encontra pelas ruas da cidade enquanto caminhamos. Lembrando um pouco aquele episódio lá na estrada de Emaús, quando Jesus, após a morte na cruz, se apresenta aos discípulos caminhando com eles, ombro a ombro. Parece que é esse Jesus que interessa hoje, como ontem. Talvez hoje mais do que ontem. O Jesus que está conosco quando se diz Jesus o homem é a humanidade de Jesus. E é assim que dos evangelhos ele se nos apresenta. Quando lemos, examinamos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, é esse Jesus. É o Jesus que está nas estradas poerentas da palestina da época. É o Jesus da sinagoga, é o Jesus do Tiberíadas, é o Jesus da casa de Pedro, da casa de Lázaro, é o Jesus que conversa com um, com o outro, é Jesus que está aqui e acolá, é esse Jesus que permanece aos dias de hoje. Parece que isso aqui é de fundamental importância, que possamos vê-lo e encontrá-lo hoje, como ontem, dessa forma. A doutrina espírita é, desde o primeiro livro, o livro dos Espíritos, também colocou-nos essa questão. Allan Kardec, naquele contexto histórico da segunda metade do século XIX, quando a religião entrava em sua grande crise na qual ela permanece, a religião instituição, a fé posta abaixo, a ciência nascente. Naquele momento, Allan Kardec volta-se para os Espíritos e pergunta sobre Jesus, sobre quem é Jesus, como entendê-lo, como compreendê-lo. E Allan Kardec, dialogando com os Espíritos, procura apresentar ao homem do século XIX, e se poderia dizer nos dias do século XXI, quem é uma referência para a humanidade. Quem pode ser um modelo para o homem? A história humana guarda modelos, referências nos tempos recuados como nos dias de hoje. E a resposta é muito simples, Jesus, guia e modelo da humanidade. Parece que essa resposta dos Espíritos traz para a atualidade a afirmativa de Pilatos, ex homo, ex o homem, sem nenhum qualificativo, o homem inteiro, o homem integral, o homem integral e integrado, saudável, pleno, num contexto, num dado contexto histórico, cultural, naquele momento do judaísmo, do pensamento grego, do poder romano, a grande águia dominadora com seus exércitos, é essa figura que paira acima de quaisquer interpretações reducionistas, sejam de caráter teológico, eclesiástico, histórico, cultural, político, é isso que nos chama a atenção e permanece aos dias de hoje. Por exemplo, não há como deixar de pensar, por exemplo, que nos vários momentos que Jesus é instado a se pronunciar, provocado pelos que lhe são próximos, discípulos, ou por aqueles que lhe perseguiam, que não o compreendiam, que eram contra a sua ideia, a sua presença, há uma figura que permanece como que aproximando Jesus de todos nós, como que dizendo quem é Jesus. É ele se revelando, e ele assim o faz em várias oportunidades, de uma maneira muito particular, quando ele, provocado por um doutor da lei, conta a parábola do samaritano, e ali ele fala de um homem, o samaritano misericordioso, é um modelo de humanidade, é um modelo de religioso, é um modelo de pessoa, de cidadão, de tal modo que a própria psicologia, se debruçando sobre Jesus, sobre a sua palavra, seus textos, sua mensagem, vai identificar o samaritano como o homem integrado, como o homem amadurecido, como a pessoa que consegue amadurecer num contexto social, independente de religião, independente de partido político, independente de escolha de clube de futebol, independente da sua orientação sexual, independente, está ali, é Jesus que se apresenta ali, ele está ali, olha, eu sou isto, eu estou propondo a vocês isto, vejam como é que esse homem age, ele é um homem comum, está em seus afazeres, em viagem, alguém está caído, e ele é tocado de compaixão, o toque da compaixão, e tocado de compaixão, ele se movimenta para parar, abrir a tempo na sua agenda, ir ao encontro do outro, pô-lo no cavalo, pensar em as feridas, levá-lo a uma hospedaria, o samaritano embramatiza Jesus, traz Jesus dos céus à terra, tira-o da cruz, e coloca-o no chão, e isso é impactante, esse homem samaritano misericordioso, não é? Então, porque Jesus, ao narrar essa história, ele a apresenta com uma autoridade, que é a autoridade dele, vivida com outras vidas. o Jesus que se nos revela, é um Jesus, como diz Amélia Rodrigues, que ele é um ser histórico, ele é uma história viva, porque ele é uma vida junto com outras vidas, não há como falar de Jesus sem falar de várias vidas, com as quais a vida dele cruzou, ou, como diria Emmanuel, se há quatro evangelhos conhecidos, há um quinto inacabado, é aquele que cada um vai escrevendo com a própria vida, com outras vidas, não é? Esse é o quinto evangelho, que nunca é acabado, porque é um processo, não é? Quando nós seguimos Jesus, para além dos textos, que podem ter as mais diversas interpretações, mas, quando nós procuramos vivê-lo como ele se nos apresentou na figura do samaritano, os que me seguem, os que entendem a minha mensagem, é viver como o samaritano viveu, e reparem, porque quando ele coloca, ele conta a história, ele a termina pedagogicamente devolvendo ao seu interrogador, qual desses te pareceu aquele que realizou o reino de Deus em si? Quem é aquele que é próximo do caído? Quer dizer, e ele, e o, quem ele interrogou, é obrigado a dizer, o samaritano, simples assim, não tinha como negar. Então, ele mostra o samaritano como um modelo, mas um modelo dinâmico. quem é deles que se aproximou do caído? Quer dizer, ele coloca essa dinâmica. O samaritano não é uma pessoa pronta, acabada, tirado de algum lugar. Ele é aquele que se faz samaritano no cotidiano, na expressão, como é que ele se coloca em relação ao outro, o outro é quem nos interroga o tempo todo. Eu me torno samaritano diante do outro que me interroga em casa, na rua, no ambiente de trabalho. Tu me amas? É aquela pergunta de Jesus a Pedro, que o caído faz ao samaritano o tempo todo. E esse caído está conosco, na rua, no trabalho, no centro espírita, na igreja. É respondendo essa pergunta que eu me faço samaritano pelo movimento que eu faço em direção ao outro, que pode ser um movimento do ladrão, daquele que machuca, que fere o outro, ou daquele que é indiferente e passa ao lado. E o samaritano tocado de compaixão desenvolve um movimento em direção ao outro, um movimento que não é físico apenas, mas é um movimento emocional, afetivo, de inclusão do outro, que não é uma inclusão social, política, importante também, mas que partem desse movimento interior. A palavra que é uma afirmação, o verbo amar, quando conjugado no presente, amo, dizemos nós, amo. uma palavra pequenina, mas profunda, porque a palavra amo é uma afirmação, mas também é uma negação, querendo dizer que eu só posso dizer ao outro, expressar meu amor ao outro, estar nesse movimento amoroso com o outro, se eu tenho um movimento de negação, eu tenho que fazer uma negação do ego, da minha centração em mim mesmo, eu preciso sair de mim como o samaritano fez em relação ao outro, e Jesus faz isso o tempo todo, e aí isso que ele faz o tempo todo, está no samaritano, na história que ele conta, ele faz isso com o zaqueu, ele faz isso com o centurião, ele faz isso na cruz, com o ladrão que se dirige a ele, ele faz isso na cruz, com aqueles que eram seus algozes, ele faz isso com o Pilatos, que emanam, apresentam-nos no evangelho, no capítulo 11, item 11, como aquele que é o, que embrematiza o profundo egoísmo, o orgulho, a autocentração, Jesus também, com o Pilatos, dá-lhe essa oportunidade quando ele responde ou não responde, ou ele responde com o silêncio, então, esse é o Jesus samaritano sempre, com todos, em qualquer circunstância, ele nos dá vivamente essa lição, então, nesses dias que nós estamos, como falamos, é um dia, são dias difíceis, que às vezes, Jesus é trazido de uma forma ou de outra. Ainda recentemente, em dias próximos, uma escola de samba, em seu enredo, trouxe Jesus, e mereceu várias análises, interpretações, e ao ponto do teólogo Leonardo Boffin, muito ponderadamente, mostrar, diz o Leonardo, numa entrevista do dia 5 do 2, no 5 de fevereiro, próximo, comentando o enredo, diz ele, é difícil ainda aceitar Jesus como aquele que andava com os pobres. Isso parece, é muito simples, até para falar ou entender, não é, porque Jesus não andou só com os pobres, ele andou com Nicodemos, que não era pobre, ele andou com Zaqueu, que não era pobre, mas quando Leonardo Boffin diz isso, ele está se referindo de uma forma particular, não excludente. Meus queridos ouvintes, temos aí, portanto, o primeiro bloco, e nós vamos fazer um breve intervalo e retomar ao segundo bloco. continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Ouvintes e internautas, estamos de volta, programa Novos Rumos. Quem é Jesus é o nosso tema. Mencionamos aqui o diálogo de Allan Kardec com os Espíritos no Livro dos Espíritos na questão 626. Quando Jesus nos é apresentado como guia e modelo da humanidade. É o ex-homo de Pilatos, eis o homem, o homem integral, que se nos apresenta na figura do samaritano misericordioso. E naquele contexto histórico da segunda metade do século XIX, Allan Kardec tem a oportunidade em Revista Espírita de comentar um livro que foi um livro marcante naquele contexto histórico do século XIX. A Vida de Jesus de Renan, Ernesto Renan. E, em obras póstumas, Allan Kardec recebe dos Espíritos um comentário sobre essa obra, né? o impacto que ela iria causar, um impacto que era necessário, dizem os Espíritos, né? É, grande será a repercussão no clero, porque esse livro derroca os próprios fundamentos do edifício em que ele se abriga há 18 séculos. E, ele, os Espíritos dizem que esse, que esse, que esse livro viera para isso mesmo, seria o papel do Renan. Ele apresenta o Renan como um demolidor. Para construir uma nova era, era preciso por abaixo um edifício com ruído, carcomido, né? De ideias, de propostas, de princípios, né? Agora, os Espíritos também não deixam de apontar as limitações de Renan. Ele não chegava a ser um materialista, mas ele também não conseguira, nas suas dificuldades, entender Jesus da sua interesa, né? Ele traz uma contribuição necessária às transformações, às mudanças, mas sem exatamente compreender Jesus na sua interesa, né? Talvez, nos tempos de hoje, haja Renan que cumprem o papel de demolir, mas sem colocar alguma coisa no lugar, né? Porque não conseguem entender, de fato, Jesus, tal qual ele está pairando, além das letras mortas, do que for escrito, nos textos bíblicos ou por seus intérpretes, né? Bom, quem é Jesus? Para nós, o que nos importa, já dissemos, é Jesus que se nos apresenta e nos convida a caminhar pelo mundo, seguindo-lhe os passos na figura do bom samaritano. Mas, quem talvez possa falar muito de Jesus nos textos bíblicos, nos quatro evangelhos, sejam as mulheres, né? Jesus tem uma atenção especial, né? Elas estão ali em várias figuras, né? Maria de Magdala, Joana de Cusa, a Jeúva, enfim. Mas, há uma que está contida, ela está apresentada também no evangelho de João. É a samaritana, né? Está lá no livro de João, esse encontro extraordinário de Jesus com a samaritana. E esse episódio tem merecido uma atenção. O nosso querido Carlos Torres Pastorino, na sabedoria do evangelho, faz uma análise muito profunda desse encontro, né? O nosso querido Carlos Torres Pastorino era um homem de vasta cultura, falava vários idiomas, e ele nos ajuda a melhor compreender. E podemos fazer uma síntese desses encontros de Jesus com as mulheres no encontro com a samaritana. a figura especial que nos ensina muito a todos nós. Como esse programa está indo ao ar nos dias que antecede a um dia dedicado no calendário chamado Dia das Mulheres, que se volta para ela também nesses tempos difíceis que, de certa maneira, parece com os tempos de Jesus. Como é que a mulher era tratada, vista no tempo de Jesus e passados séculos, como é que ela hoje também se coloca na sociedade? Como é que ela própria se vê e como a sociedade vê? ver, né? E a Samaritana tem muito a nos ensinar as mulheres e a todos nós, homens e mulheres, a pessoas que somos, espíritos imortais, né? Então, Torres Pastorino nos ajuda a entender, né? Jesus está em viagem, como outras tantas vezes. Ele sai de um lugar comum, de uma estrada, de um percurso, de um itinerário comum, né? para alcançar as terras da Samaria, que eram terras íngremes, né? Ele tinha que subir enfrentando pedras pontiagudas, né? E assim ele alcança o poço de Jacó, diz o texto de João. E ele ali para para descansar, os discípulos vão à cidade mais próxima, que é Sicar, né? Fica muito próximo, em busca de víveres, ele está ali e ele tem sede. Essa é uma grande lição, né? Jesus, que nos tem sido apresentado como um Deus, para alguns um Deus homem, e ele está ali, e ele observa que a mulher se aproxima, e ela vem com um cântaro, e vem cantarolando uma canção do seu povo, e Jesus dirige-se a ela, pedindo-lhe água, e ela é estranha, né? Porque ele é judeu, e homem, né? Como é que ele conversa com ela? E ali se estabelece um diálogo. A primeira grande coisa que temos que entender, todos nós que queremos nos aproximar de Jesus, é preciso observar a riqueza do texto de João. Como é que Jesus se coloca com a samaritana? Como é que ele se propõe a se colocar conosco nos dias de hoje? Ele estabelece uma relação de amizade com ela. Como ele estabeleceu com Zaqueu, com o cego de Jericó, com a Maria de Magdala, uma relação de amizade. Por isso é que as enquetes, as pesquisas atuais quando perguntado às pessoas, operários, médicos, filósofos, jovens, eles conseguem perceber Jesus como um amigo, aquele que se ombreia, aquele que está ombro a ombro conosco. Esse é o Jesus. Se você quer descobrir Jesus, esse é o Jesus. Vamos tirá-lo da cruz, vamos tirá-lo de dentro da igreja, do aparato institucional e colocar com ele se nos apresenta e se apresentou os discípulos quando eles tristes caminhavam pela estrada de Emmaus. É uma relação de amizade, uma relação dialógica, ele se propõe a dialogar com a Samaritana e ele sabe que ela tem dificuldade primeiro pela estranheza, ele é um desconhecido, ela percebe que ele é um judeu, mas ele é um desconhecido. Jesus vence isso, numa relação de acolhimento, de amizade, ombro a ombro e se propõe a caminhar com ela. Como ele caminhou na estrada de Emmaus com os discípulos, andando pela estrada, no caso da Samaritana, ele caminha com ela, ainda que seja ali, à beira do poço. Não é um deslocamento físico, mas é um deslocamento emocional, afetivo, espiritual, né? Ele vai provocando uma caminhada que ela tem que fazer, ela mesmo, sair de fora para dentro, porque a gente só consegue encontrar o Cristo quando caminha-se de fora para dentro. É preciso ir ao poço. Mas não é um poço, aquele de Jacó é o poço do próprio coração. Como ele diz a ela, olha, aqui no poço você encontra uma água, você vem buscar uma água que mata a sede, como eu também estou com sede. Mas essa sede que a água pode saciar, ela voltará, porque são necessidades fisiológicas, né? O homem, o espírito encarnado do berço ao túmulo desde a hora inaugural quando a porta do nascimento se lhe abre para a existência, ele é um ser de necessidade. A primeira dela, a primeira, logo que se apresenta, é de sobreviver. É o grande desafio. Ele tem que sobreviver, né? E depois ele tem que aprender a falar, a andar, não é? Enfim, é essa dependência, essa fragilidade. mesmo quando ele fica adulto, ele continua tendo necessidades, né? Desafios que são próprios da existência. Então ele fala, isso, ele diz para ela, você sempre vai ter, né? Você sempre vai ter necessidade de água, de comida, de convivência, né? Quando ele diz para ela, por exemplo, traga-me o seu marido. E ela se espanta, né? Porque diz, olha, mas senhor, eu tive cinco maridos, esse com quem eu vivo atualmente, não é meu marido. porque todos têm uma necessidade de afeto, de carinho, de amizade, de relações amorosas, né? De constituir família, né? Enfim, é o que um psicólogo humanista da terceira, da escola psicológica da terceira força, Abraão Maslow, estudou, que os seus seguidores fizeram um desenho esquemático chamado necessidade. a pirâmide da necessidade de Abraão Maslow. É uma pirâmide, se você olhar, lá na base da pirâmide, são necessidades básicas que você tem, que eu tenho, que todos temos enquanto encarnados nesse planeta de provas e expiações. Precisamos de comer, precisamos de água, precisamos de dormir, depois precisamos de abrigo, mas quando vamos caminhando nessas necessidades basais, né? A gente precisa de relações, de ter amigo, família, e de se sentir amado, da autoestima, né? E de o que Abraão Maslow chama de autorrealização, né? Essas necessidades, todos os temas, e a samaritana também as tinha, né? E ela passou a vida inteira dela procurando atender essas necessidades, né? Também como nós, errando e acertando, às vezes fazemos uma escolha achando que ela é a melhor para nos atender aquilo que precisamos, e vamos nos dar conta depois pela frustração que foi um equívoco, que aquilo nos deixou mais vazios do que preenchidos, né? E ela é sincera, ela é autêntica ali naquele diálogo. Não, senhor, esse com quem eu vivo não é meu marido, não. Eu fui tentando, mas eu continuo com sede e sentindo, às vezes, o que se chamaria vazio existencial, né? E o que é vazio existencial? É o seguinte, na linguagem contemporânea, filosófica, psicológica, Joana de Anjos diz que vazio existencial, assim se apresenta. Observe, a gente pode armazenar coisas, olha a palavra que ela usa, armazenar, guardar, né, coisas, dispor de recursos financeiros e afetos, facilidade e natureza múltipla, e ainda assim, no entanto, permanecer sentindo a ausência de algo indefinível. É uma sede que permanece, né? isso nos traz o tormento da insatisfação, diante da qual nada consegue como contribuição para a conquista da harmonia ou da alegria de viver. e às vezes isso vira uma crise, uma crise superlativa, não é? E ficamos batendo cabeça, vamos de um lugar para o outro, recorremos a ansiolíticos, recorremos a religião, recorremos, sempre recorrendo ao que é exterior. A gente põe no outro a nossa felicidade, a superação dessa vazio existencial no filho, na filha, no sucesso profissional, na bolsa de valores, nisso, naquilo outro, mas a insatisfação permanece. Até que essa crise nos leva em ensaio e erro a sair do lugar comum, não é? Foi o que Jesus ensinou, ele saiu do lugar comum, ele deixou o itinerário mais confortável e seguro na sua viagem e subiu uma terra as terras ígremes da Samaria em terras pontiagudas. Muitas das vezes nós somos chamados a sair do lugar comum e subir as terras ígremes de nós mesmos, em pedras pontiagudas que nos machucam, olhar para nós mesmos, nossas fragilidades, nossos equívocos, nossos erros, nossas sombras. E aí a gente chega ao Poço de Jacó, que é o Poço do Coração. O nosso querido André Luiz, no primeiro livro que ele apresenta, que é a sua biografia, completa, depois da morte, ele diz assim, claramente, para descobrir, para decifrar a equação da vida eterna, não há como outro caminho que não seja caminhar pelas trilhas do próprio coração. Esse é o Poço de Jacó. É isso que a Samaritana é convidada a fazer com Jesus. Agora, é interessante observar que, em que momento aquela Samaritana está, né? Porque o nosso querido Carlos Torres Pastorino, voltando a ele, ele comenta na sabedoria do Evangelho que esta mulher, naquele breve, quanto tempo deve ter durado no relógio, aquela entrevista como alguém que vai a um terapeuta, né? E Jesus foi o terapeuta daquela mulher. Quanto tempo demorou aquele diálogo? Por mais que tenha demorado, uma hora, duas horas, né? Foi ali que ela viveu a sua, a sua crise e a saída dela num site, né? Podemos dizer que foi um encontro transpessoal, né? Ela saiu dali outra, ela entrou noutro patamar, ela alcançou o poço de Jacó do próprio coração e isso fica muito claro quando ela pergunta Senhor, onde adorar? Os teus dizem em Jerusalém, o meu povo em Corazin, né? Em nenhum dos quatro evangelhos aparece alguém perguntando isso, nenhum homem, Nicodemus não pergunta, ele é um intelectual, ninguém pergunta, é ela que traz essa pergunta, porque é uma pergunta própria de um momento transpessoal, né? E podemos dizer que de certa maneira o homem mediano, nós alcançamos no nosso estágio evolutivo o momento transpessoal, né? Nós, no nosso estágio de evolução, espíritos de mediana evolução aqui na Terra, nós todos alcançamos de uma forma ou de outra o que se chama consciência desperta, capaz de ajuizar o bem e o mal, fazer escolhas, até de escolher uma religião, uma filosofia, mas que não nos tiram, muitas das vezes, essas escolhas desse sentimento de vazio existencial. mas essa condição ela é preparatória para um outro momento, né? Que é é o patamar superior, nós estamos no limiar de uma consciência do eu transcendente, por isso vivemos a era transpessoal. Sagem que nos chegam por vários caminhos, religiosos ou não, filosofia, a psicologia, convidando-nos a esse salto transpessoal vivido pela samaritana, é ir para dentro, sair das exterioridades, deixar a religião de Corazim ou de Corazim ou Jerusalém para ir para dentro, porque é chegada a hora, né? É isso que ela faz, mas isso exige um esforço, uma disciplina, muitos de nós preferem, às vezes, não fazer por comodismo, né? Porque teria que subir as terras íngremes, enfrentar as pedras pontiagudas, né? Para entrar nesse estado consciencial, né? E, nesse estado, ouvir o Cristo, ouvir a voz dele, ainda que nos pareça estranho, né? A voz dele, o convite dele, e aí, a gente, nesse instante que encontra com ele, se coloca em confronto com dois mundos, né? o poço da água que atende as necessidades humanas, sempre, sempre importante, né? Atender a essas necessidades, mas que não são suficientes. E o poço verdadeiro das terras do próprio coração. Como Pilatos viveu isso, né? Ele ficou lá, naquele diálogo com Jesus, sendo convidado, mas ele não conseguiu dar esse passo adiante, atormentado que estava, né? Esse é o convite. Agora, concluindo, né? O nosso Carlos Torres Pastorino, vai dizer que esta mulher começou ali quinze séculos após, ela completa quando ela retorna na figura de Tereza Dávila, né? Tereza de Jesus. Esse é o convite que nos é feito a todos nós. Jesus, quem é Jesus? Ele está aí conosco, nos convidando, e podemos dizer que todo itinerário que a Samaritana fez, que vai se completar quinze séculos depois na figura de Tereza Dávila, é o caminho do amor. Não há outro caminho. Não há outro caminho para essa plenitude, que não seja do amor. Foi o caminho que ela trilhou, passo a passo, né? Difícil, enfrentando as pedras pontiagudas de nós mesmos para alcançar o posto de Jacó, que é o próprio coração, nessa descoberta do amor. Assim, o programa Novos Rumos, nessa edição, conclui, deixando uma saudação carinhosa a você, internauta, a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse olhar para nós mesmos quando examinamos a figura da Samaritana numa homenagem muito singela ao dia dedicado às nossas queridas irmãs, mãe, esposa, filha, convidando-nos a essa profunda reflexão sobre nós mesmos. Até um próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos 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 Novos Rumos